Pois é, o torcedor sofreu durante a partida, mas saiu do estádio com um sorriso que ia de uma orelha a outra. Isto porque a última vez, como você bem colocou, que o Parnaíba tinha ido para a fase de mata-mata do Piauiense foi no ano de 2017. Mas vamos ver os melhores momentos desse jogo, porque nossa equipe gravou com os técnicos do River e Parnaíba e falou com alguns jogadores e um dos jogadores também que se destacaram nesse jogo. E teve jogão no Pedro Alelaff em Parnaíba na tarde desse domingo, em partida contra o River. O jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Piauiense 2022 foi bem disputado, apesar de nenhuma das equipes ter surpreendido muito no início. Após falta, uma bola parada para Juninho Arcanjo seria a primeira ofensiva do Galo contra a defesa do Parnaíba. Ele arriscou chutar direto para o alvo, mas não deu muito certo. Baianinho também teve sua oportunidade, mas não soube aproveitar. Nessa jogada, todo mundo pensou que a bola iria entrar. Jeff Silva teve várias oportunidades de marcar. Olha esse lance! Após falta marcada por Maxwell, Paulinho chutou a bola parada, só que o goleiro estava mais esperto. Fim de primeiro tempo e nada de mudanças no placar. No segundo tempo, o calor das duas torcidas instigava os times a lutar pela vitória. Mesmo com o Parnaíba fazendo pressão sobre o Galo, foi o time de fora que estreou o placar com o gol de Gleicinho. 1 a 0 para o River. Nesse momento, a torcida do Tubarão se exaltou. Exaltação que transmitiu força para os jogadores dentro de campo. Com 39 minutos, Isaac não perdoou e balançou a rede. E tudo ficou igual novamente. Mas a torcida não ficou satisfeita, pois o empate não seria o suficiente para garantir a classificação. Durante escanteio, Caquim cabeceia e marca o segundo gol. 2 a 1 para o Parnaíba. 3 a 1 para o Parnaíba. 3 a 1 para o Parnaíba. Pedro Manta destacou o empenho da equipe azulina e falou sobre o futuro na competição. 3 a 1 para o Parnaíba. O Alassi Lemos também deu destaque ao desempenho do galo dentro do campo e lamentou a derrota. E aí O Alassi Lemos também deu destaque ao desempenho do galo dentro do campo e lamentou a derrota. É um dos torcedores que os jogadores agradeceram pelo jogo deste domingo. A última vez que o Tubarão esteve em uma semifinal foi no ano de 2017, quando foi vice-campeão.